Nossa vovó Zilda, o que é a vovó Zilda? Dona Déia, mãe de Paulo Gustavo, detonou o Rodriguinho no Domingão. Morreu com meningite, me falaram que ele apareceu até no Fantástico, eu não assisto televisão, eu não tenho televisão na minha casa. Porque é o caixote do diabo. Que o senhor me falou. Olá minha gente, eu sou o Gugu, seu anfitrião das tretas. Se você não conhece o nosso canal, o canal do mundo chamado de paredão, de paredola, onde a gente fala dos fuxicos, dos babados, de tudo que está rolando no mundo, no universo dos famosos. Tá certo minha gente? E a Dona Déia, a Dona Déia Lúcia, para quem não conhece, ela é mãe do ator e humorista Paulo Gustavo, que iniciou a sua carreira em 1978 a 2021. E 21, tornou-se famosa por ter inspirado a personagem Dona Hermínia, criada pelo filho, pela franquia Minha Mãe, em uma peça, em uma peça. Com o sucesso do filho, tornou frequente na mídia. O que nós vamos estar falando, porque ocorreu aí o babado, ocorreu o babado no programa aí do Domingão com Hulk. Minha gente, a Dona Déia, o que aconteceu aí no programa aí do Domingão com Hulk, que passou aí no último domingo. Dona Déia, ela detonou Rodriguinho no Domingão. Porque Dona Déia encurralou aí o Rodriguinho, ficou, o Rodriguinho ficou snobando, tirando onda de dinheiro. Tênis que custava mais de 20 mil. Falou um monte de asneiras. E falou também que o Rodriguinho aí só foi aí na casa mais famosa, casa mais vigiada do Brasil, porque a sua mãe e sua esposa pediu. Rodriguinho acabou com a raça das mulheres. Falou tudo que não devia. Chamou também a Yasmin de velha e gorda. Vamos ver, minha gente. Sem contar também que o Rodriguinho ameaçou. Se fosse um homem que falasse da sua filha, ele não iria aguentar. Dona Déia encurralou o Rodriguinho. Vamos estar colocando um trechinho do programa aí do Domingão com Hulk. Eu ia perguntar pra você. Por que que você entrou no Big Brother? Que você ficou snobando. Fica quieto, desesperado, não quer falar. Ficou atirando onda que não precisa de dinheiro. O tênis custava 20 mil. Que você falou um monte de asneira. Mas aí eu soube, você estava lá porque sua mãe ou sua esposa pediu pra você estar lá. Elas não estão com vergonha de você, não? Porque eu, você acabou com a raça das mulheres. Você falou tudo que não devia. Você chamou Yasmin de velha e gorda. Agora eu quero que... Tá gravado, hein? Não quer dizer que não falou, não. Eu quero que você diga na minha frente. Isso, eu tô falando, eu tô aqui, a gente ri. Mas eu tô falando muito sério pra você. Você tem duas filhas. Se um homem falasse pra suas filhas um terço do que você falou lá dentro, você não ia suportar. Você ameaçou. Então, nessa sua palavra... Vovó Zilda, nossa vovó Zilda, botou pra quebrar no programa do Bigão Corrupt. E aí, o que você achou aí da notícia? Se você não é inscrito em nosso canal, pedindo pra você se inscrever, compartilha pro máximo de gente possível. Dá o like, ajuda o canal a subir. Comenta aí embaixo aí. Dá a notícia dos famosos. Aqui é o Hugo, o seu Fiteu das Três. Ficamos por aqui no nosso canal. Tchau, tchau, gente!